A Grausseus.dc seguirá gravando e fazendo shows com Axl Rose, diz biógrafo dos australianos. Especulem o quanto quiserem, mas eu já disse isso e direi novamente, o Agrausseus.dc irá seguir com Axl Rose, nos vocais, novo álbum, turnê, o pacote completo. O que era uma aposta de Angus, e Olmi, se revelou um enorme triunfo que preparou os próximos passos para o futuro deles.As palavras acima foram escritas no Twitter por Mujain Gleart, conhecido por ser um dos mais renomados biógrafos do Agrausseus.dc. Ainda que não trabalhe diretamente com a banda, ou mesmo com as bênçãos do guitarrista Angus, agora o único dono da marca, o autor certamente conta com várias fontes próximas ao grupo, o que fez com que suas palavras mereçam atenção. Como se sabe, o Agrausseus.dc passou por vários percalços recentemente. O maior deles foi a saída forçada do guitarrista fundador e compositor Malcolm Young em 2014 que estava sofrendo com demência, o músico morreu no final do ano passado. Depois, o baterista Pio Hood se viu impossibilitado de sair em turnê por conta de problemas com a polícia. Finalmente, o vocalista Brian Johnson recebeu ordens expressas de parar de fazer shows sob o risco de ficar completamente surdo.Malcone foi substituído pelo seu sobrinho Stevie Eong Pio teve seu posto assumido por Gislade, ambos já tinham tocado em outras ocasiões com o quinteto. O americano assumiu os vocais do grupo em uma série de concertos que se mostraram muito bem sucedidos. E provaram que seria possível que o grupo seguisse em frente.Pelo visto, o cantor agora terá a tarefa permanente de ser o frontman de duas das maiores bandas da história do rock. Caso a notícia se confirme, resta saber quem irá tocar baixo nos discos e shows, já que Cliff Williams, anunciou a sua aposentadoria depois de ter tocado com eles por quase 40 anos.